O que é o Luan? O que é o Luan? O que é o Luan? O doutor Sérgio na terça-feira, na minha apresentação, ele examinou o Romulo, falou que acreditava, dependendo da evolução, que ele pudesse ser aproveitado. Vamos ver hoje qual é o quadro, não falei com o Romulo ainda hoje, vou passar no DM depois da coletiva, ver como ele está se sentindo. O que eu passei para o doutor Sérgio é que se ele pudesse treinar, não precisaria treinar a semana inteira, ele treinando no sábado jogaria, o Romulo está num ritmo de jogo muito bom, não precisa treinar para jogar. Aí vamos ver se essa é a evolução do Romulo, se vai ser liberado ou não para o jogo e também vale muito a opinião do atleta, como ele está se sentindo, qual o limiar de dor que ele suporta. Porque tornozeiro, eu já tive quando jogava a tornozeiro, você não volta sem dor, você vai voltar com um pouco de dor. Agora tem que ver quão grande está essa dor e se é suportável ou não. Se ele também achar que está insuportável, a gente preserva ele para a quarta, se ele tiver condições ou para o jogo seguinte no domingo contra a Chapecoense. E ainda sobre essa questão do Romulo, a chance é boa, pelo que você tem visto, conversado com ele, a chance é boa de ele ser aproveitado nessa partida? E caso ele não seja liberado para o confronto, o Yuri mesmo realmente é que deve ser o substituto, pelo menos você até trabalhou um pouco com o Yuri ontem na atividade pela manhã? É, a gente, eu falei o que a gente falou com o Romulo ontem, mas aí já tem mais de 24 horas, a gente conversou, ele estava com o Dutal bastante dolido ainda. E vou conversar com ele agora à tarde, ver como é que foi essa evolução, como é que foi o tratamento. A gente não estava aqui, mas ele trabalhou e tratou ontem a tarde, tratou hoje de manhã, a evolução pode ter sido boa. E esperamos contar com ele, jogou importantíssimo, um dos nossos artilheiros, junto com o Dutra e com o Denilson, tem feito os gols. Se ele não puder jogar, a gente tem a opção do Denilson, perdão, do Yuri, temos a opção do Marcelinho, e temos até a opção do João Paulo, que o menino da base está treinando com a gente, que faz a beirada também, que é um, taticamente, jogador que tem cumprido muito bem nos treinamentos. São as três opções que a gente tem para o setor ali, sem mudar muito a característica da equipe. É o que a gente tem, vamos testar algumas dessas opções hoje, ou as três, de acordo com o feedback do departamento médico com relação ao Rômulo, para a gente optar pela melhor formação para iniciar o jogo. Rodinei, sobre esse segundo turno, você espera um segundo turno muito mais difícil do que foi o primeiro, até pelos times que estão se encaixando, ganhando entrosamento, e também porque a chance deles de irem para a final. Espera um segundo turno mais difícil? Ah, sim, acho que as equipes estão cada vez se conhecendo melhor. A gente, como a gente já falou anteriormente, nós tivemos a vantagem de manter a nossa base, manter o treinador. A equipe mais manteve a base foi o Cristilma, mas teve a mudança do treinador, então gera uma certa demora para encaixar a equipe. Mas eu não acho assim, não vai ser muito diferente. O jogo contra o Cristilma foi muito parecido com o do primeiro turno, foi um jogo muito disputado, muito bem jogado. No primeiro turno talvez eles tenham tido mais chances de gol e a gente venceu, e agora no segundo turno a gente teve mais chances de gol e eles venceram. Foram dois jogos muito parelhos. Eu acho que mostra que vai ser tão difícil quanto o primeiro. A gente tem que ver como é que a gente vai sair. Mas as equipes vêm todas sempre dispostas a vencer e a gente sabe que o Havaí hoje é a equipe que pode estragar a festa, porque eu acho que para todo mundo é bacana ter uma final, menos para o Havaí. O Havaí tem chance de que não tenha final. Então eu acho que todo mundo, torcedores das outras equipes, até pessoal da imprensa, é interessante ter uma decisão para a federação, é interessante ter uma decisão para todo mundo. Só para nós que não é interessante, é interessante a gente tentar ganhar antes. Ninguém está achando por isso que está, ninguém está aqui criando uma, achando que está ninguém querendo prejudicar o Havaí para que não tenha final. É só uma, a realidade é essa. Todos os clubes contra o Havaí para que a gente tenha uma final do campeonato. A gente vai lutar com todas as forças para conseguir ganhar também o segundo turno e evitar que aconteça essa final. Claudinei, sempre que a gente fala sobre desfalques, você até diz que não desmerece a questão dos desfalques e sim valoriza quem está entrando. E você sempre procura passar também a questão de porcentagem, né? São quatro jogadores fora, 40% do teu time de linha. E no segundo tempo do último jogo, por exemplo, metade do teu time de linha estava fora, eram cinco desfalques. Leandro Silva, Luan, Judson, o Diego Jardel e o Romulo que tinham sido substituídos. Para esse jogo, talvez o Luan volte, talvez o Romulo volte, mas isso tem te preocupado, né? Porque é metade do teu time de linha que ficou de fora, por exemplo, do segundo tempo do último jogo. É, Edu, não é que não preocupe, assim, é que eu acho fácil a gente, num sucesso, num rendimento não ruim, sem falar de resultado, né? Porque eu acho que as pessoas julgam muito em cima do resultado e não da performance. Já tivemos jogos que não jogamos bem e vencemos. O jogo do Luberdense que empatamos nesse último jogo contra o Curitiba, acho que foram jogos que a gente jogou o segundo tempo, praticamente meio campo e só o Betão, o Alemão e um volante ali na frente, sete jogadores atacando o tempo todo tentando o gol e não fomos felizes, né? Então a gente tem que, a gente como comandante tem que avaliar o desempenho e o resultado, não só o resultado. Mas é fácil para mim ficar arrumando de jogando a desculpa, ah, nós estamos sem cinco. Lógico que cinco fazem falta. Você tira cinco do Barcelona, né? Tira cinco do Real Madrid, tira cinco do Flamengo, tira cinco de qualquer time do Palmeiras, que são elencos, né, grandiosos aí, com muito investimento, vai fazer falta. O Barcelona sem cinco titulares não é o mesmo do Barcelona. Eu não gosto de usar isso como justificativa, usar como mulê, tá? Perdemos porque estamos sem cinco. Aí fica fácil, eu estou transmitindo a responsabilidade para aqueles que entraram. Estou julgando que aqueles que entraram não dão conta de fazer com que a equipe ganhe. Eu acho que a minha obrigação é, independente de não ter quatro, não ter cinco, é de a gente jogar com o time inteiro considerado reserva, a gente fazer com que a equipe tenha um padrão de jogo, tenha um padrão tático, tenha uma equipe bem treinada, organizada, e que tente o resultado, né? Ninguém vai dizer aqui que é igual jogar com os outros titulares ou não, que vocês sabem que não é. Só que eu não adoto essa postura de usar isso como justificativa, como desculpa. A gente vê alguns companheiros de profissão até que fazem isso, mas eu não acho correto. Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade, e o time que está jogando, você tem 11 jogadores que estão representando o Avaí, que estão treinando com a gente todo dia. Se eles não tiverem capacidade taticamente, a responsabilidade é minha. Eu acho que, tecnicamente, pode ter diferença de um para o outro. A gente não consegue ter um elenco tão homogêneo, como algumas equipes conseguem, mas, taticamente, eles têm que saber entrar e cumprir, porque essa é a minha parte, eu tenho que treiná-los para isso. Claudinei, depois daquela, entre aspas, pancadaria de jogos, domingo e quarta, domingo e quarta, o Avaí teve duas semanas cheias de trabalho. E agora você vai ter também uma sequência de jogos voltando com as partidas no meio de semana. Você acredita que essas duas semanas cheias de trabalho foram suficientes, principalmente pensando naquela questão de descanso, principalmente para aqueles jogadores que mais atuaram, questão do Betão, do Alemão? Acho que foi importantíssimo. A gente, infelizmente, perdeu o Romulo por uma lesão traumática, não foi lesão muscular, né? Mas foi importante para recuperar esses atletas, foi importante para a gente trabalhar algumas coisas que a gente não estava conseguindo trabalhar, que a gente não sabe quando vai poder voltar a trabalhar futuramente, treinamentos que a gente não vinha conseguindo fazer, de linha de quatro defensiva, enfim, de transição. A gente procurou trabalhar tudo o que tinha que ser trabalhado, aproveitamos a semana sem fazer loucura, sem também entrar no risco de sobrecarregar os atletas, né? Como o overtraining, como se fala, entrando mais do que o necessário. Mas eu acho que foi, para mim, foi muito importante. Fizemos treinos muito interessantes, que a gente acha importantes. Seria melhor se a gente tivesse duas semanas cheias com todo o Elenco à disposição, né? Como já foi citado aqui, com esses jogadores machucados, a gente não consegue qualificar todos, mas aqueles que estão aqui, a gente conseguiu qualificar bastante a parte tática. Eu acho que eles evoluíram bastante, vão mostrar essa evolução ao longo do campeonato. Claudinei, o que você está esperando para esse jogo, né? O adversário, principalmente, falando um pouco do Metropolitano, que está lá na zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo está desesperado aí para conseguir uma vitória e sair dessa situação complicada. Eu achei o Metropolitano uma equipe muito interessante, muito boa. Jogamos contra eles aqui, uma equipe contra nós aqui. Eles povoaram bem o meio de campo ali, jogaram com quatro jogadores por dentro. Tem um atacante que faz gol, que é o Sabiá, né? Muito competente nas finalizações. É uma equipe muito bem organizada, né? A gente entende que vai ser um jogo difícil, né? Um campo... Eu não conheço o gramado, mas o gramado é um pouco ralo. Em relação ao nosso, a bola fica um pouquinho mais viva. Diz que venta bastante lá, por ser atrizante ver que é descampado, né? Parece que tem um clube do lado ali, eu não conheço ainda. Não estive no local, mas pela TV a gente tem essa sensação e os jogadores confirmaram isso. Deve ventar bastante, enfim. Estão mais acostumados, o campo é deles, é lógico que tem essa vantagem. Mas a gente tem que ir, assim como a gente falou contra o Almirante Barroso. A gente não tem que olhar dificuldade, não tem que olhar piso, gramado. A gente tem que chegar lá e jogar. Jogar nosso futebol, fazer o nosso melhor e buscar a vitória, que nos coloca novamente na luta pela liderança do segundo turno. O Codinê, é claro que ter tomado três gols numa mesma partida não coloca por água abaixo todo o trabalho que foi feito, mas ainda mais que o Alves sofreu três gols o primeiro turno inteiro e em um jogo apenas sofreu o mesmo número de gols. Ontem o Gustavo passou pela entrevista, ele até citou que foi trabalhado bastante a linha de quatro, defensiva, para evitar com que isso aconteça de novo. Que trabalho defensivo em especial você procurou fazer nessa semana ou procurou trabalhar normal, sem tocar nesse assunto dos três gols sofridos em uma partida só para não se repetir? Não, a gente trabalha sempre que a gente tem semanas cheias de treinamento, semana livre que não tem jogo. A gente trabalha bastante a linha de quatro, que eu acho que a nossa linha de quatro está bem postada ali. Certeza de sucesso defensivo. Agora os gols vão acontecer, não é normal. Se fosse uma coisa normal, a gente está todo jogo tomando dois, três gols, preocuparia mais. Agora, esporadicamente, aconteceu ano passado na Série B, uma vez tomou três do Atlético Goianiense, agora tomamos três desse jogo contra o Cristiano, não é uma coisa normal. Se tornar uma coisa normal, preocupa mais. Eu acho que foram gols por mérito também do Criciúma, é lógico que infelicidade naquele lance do Betão. Todo mundo viu que foi um passo. Se ele tivesse dado, não conseguiu dar um passo a mais, ele tiraria a bola com o pé direito. O Alemão te conversando com a gente, ele comentou, poxa, na hora ele baixou a cabeça com medo de ele fazer o gol contra, achou que não tinha ninguém atrás. Enfim, acontece. Não adianta a gente também agora querer... Nem a gente ficou aqui enchendo a bola da nossa defesa, quando não tomava gol, falando que era a melhor defesa do mundo. E agora tomou três gols, vamos criticar. Sinceramente, eu sei que todo mundo acha bonito, pô, cinco a quatro jogão, seis a cinco, seis a três. Eu como treinador, eu acho que se eu tenho um jogo que foi cinco a quatro, eu acho que o jogo foi uma porcaria. Porque o time tomou quatro gols, eu tomo cinco, os times estão desorganizados. Não é normal sair nove gols no jogo de futebol para essa disputa de pênalti. Mas eu não gosto. Eu acho que o torcedor é legal para a imprensa, o jogo fica agradável, o gol lá, o gol aqui. Mas eu procuro que a minha equipe controle bem o adversário, não sofrer tantos gols. Aconteceu uma coisa esporádica, não é uma coisa que tenha acontecido sempre. Então, é entender a damaral para os atletas, não tirar essa confiança deles. A gente espera que não se repita no restante da temporada. Mas a gente tem que dar tranquilidade. Eles têm muito crédito, o Alemão, o Betão, uma linha de defesa inteira, mas o pessoal da frente que ajuda a marcar. Nossa equipe defensivamente tem muito crédito. E ofensivamente a gente tem feito mais gols, tem evoluído também. Então, vamos buscar esse equilíbrio no segundo turno, como a gente teve no primeiro, para a gente conseguir voltar a vencer. Claudinei, você já citou que vai avaliar ainda essa situação envolvendo o Luan, se ele pode ou não ser aproveitado. Mas, pelo que se viu também na movimentação de ontem, caso o Luan não tenha essa condição, você deve repetir aí o Renato e o Caio César. Eu te pergunto como é que está a situação do Lucas Otávio. Ainda ele não está pronto para, de repente, começar uma partida, caso haja essa necessidade, é uma possibilidade, ou ainda é tempo de ele começar no banco e ir entrando aos poucos? Eu pretendo testar ele um pouquinho no coletivo hoje, no período do coletivo, colocar um pouco o Lucas ali no meio. Tecnicamente ele tem condição de jogar, só que ele está conhecendo, entendendo os companheiros, conhecendo a forma de cada um jogar. Aquele companheiro que gosta de receber a bola no pé, aquele que gosta de receber a bola em profundidade, aquele companheiro que você pode dar a bola quando ele está de costas, aquele que você tem que evitar e esperar ali movimentar para receber a bola. Então ele está conhecendo os companheiros, não é só como ele está fisicamente e tecnicamente, é o tanto que ele já está entrosado com os outros companheiros, para a gente colocá-lo para iniciar o jogo. Mas vamos testá-lo, não está descartado, ele pode até iniciar o jogo, ele ou o Renato, enfim, o Zunista do Luan é uma opção. Agora vamos ver como é que ele vai sair no treino, vamos testar um pouquinho, ver se a gente achar que ficou bom, que ficou interessante. Um jogador que está entrando em um campeonato que ele não conhece como funciona, o Renato já está vivendo a realidade do campeonato, já conhece as equipes adversárias, já sabe como é que é, já jogou até na Série B aqui no passado do Catarinense. Então conhece melhor os adversários, os campos, enfim. Então também a gente tem que tomar cuidado para não colocar o jogador de qualquer jeito, para dizer que colocou para jogar e o jogador não está pronto ainda. conversar com ele, vamos dar uma olhadinha no treino, se for o caso, se a gente achar que ele está, que nesse momento já está na frente do Renato, em todos os aspectos, a gente pode começar com ele sim. Beleza, gente? Valeu, abração. Valeu, obrigado.